Pois é, pessoal, parece que a situação na Argentina degringolou de vez, hein? O Alberto Fernandes simplesmente passou todo o poder para Sérgio Massa. Vamos entender o que está acontecendo, porque em última análise é isso, o governo argentino acabou. Essa notícia foi sugerida por Babu, Ares e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está acontecendo na Argentina? A gente já falou em vários vídeos, a Argentina já vinha muito mal das pernas. Aí havia uma briga muito grande entre o presidente, o Alberto Fernandes, e a vice-presidente, a Cristina Kirchner. Ambos são de esquerda, mas a Kirchner queria mais esquerdismo ainda, queria imprimir mais dinheiro, não sei o que lá, e estava implicando muito o Martin Guzman, que era o ministro de economia que o Alberto Fernandes tinha escolhido, que é um cara de mercado, é um cara capaz, estava mantendo mais ou menos a Argentina ali flutuando no mar revolto. Estava com dificuldade, a coisa não estava boa, mas estava conseguindo manter ali. Finalmente, a pressão sobre o Martin Guzman chegou a um nível muito alto, ele pediu demissão, e daí a coisa degringolou de vez. Aí a coisa realmente foi para o saco, o dólar blue lá, que é o dólar de verdade lá na Argentina, porque o câmbio oficial é maceteado pelo governo, então não quer dizer nada. Então o dólar blue disparou, foi a mais de 300 pesos por dólar, a inflação explodiu de novo, a gente falou que o pessoal nem sabia mais o que cobrar de preço, porque os preços estavam subindo tão rápido que não dava para saber. Enfim, e por que deu esse desarranjo todo? Por quê? Porque o mercado confiava muito no Guzman, e entrou no lugar dele a Silvina Batakis, que é uma economista totalmente socialista, que já estava falando em renda básica universal, e não sei o que ela, ou seja, ela estava fazendo ali o papel da Cristina Kirchner. E como a gente falou, esse tipo de coisa não dá certo, não tem como dar certo a economia, vai quebrar de vez. E aí a gente chegou a comentar aqui também que o Alberto Fernandes chegou a ameaçar renunciar, ele falou, não, vou renunciar, vou acabar com esse troço, não estou aguentando mais, a Cristina Kirchner está pressionando muito, eu vou renunciar e pronto. Porém, convenceram ele a ficar. E um dos discursos que usaram para convencer ele a ficar é, espera a eleição do Brasil, é possível que Lula ganhe no Brasil e Lula vai ajudar a Argentina. Olha que coisa, né? Eles já estão contando com Lula para fazer a ajuda dos países todos da América Latina, aqui que estão em crise por conta do esquerdismo. Vai pegar o pouco que melhorou a economia brasileira aí nesses últimos anos e vai jogar isso tudo para ajudar os vizinhos que fizeram merda, fizeram socialismo e daí se afundaram todos eles na crise econômica. Já estão contando com Lula para isso. O Alberto Fernandes fez um discurso, fez um pronunciamento falando isso mesmo. Não que Lula venha aí e vai ajudar a gente a sair dessa crise. Então, o que aconteceu foi isso. O Alberto Fernandes queria desistir, queria sair mesmo do governo argentino, mas foi convencido a continuar. Só que o governo está totalmente insustentável. Ele não tem nenhuma capacidade de se manter, de operar na Argentina mais. E aí o que foi a saída que eles fizeram? Teve uma reunião entre o Alberto Fernandes e os governadores das províncias argentinas em que a única saída seria botar uma figura de consenso lá. O Alberto Fernandes continua como presidente pró-forma, o nome dele continua lá, mas ele pegou o Sérgio Massa, que é o presidente da Câmara dos Deputados argentinos, o Arthur Lira deles lá, e botou esse cara como um super-ministro. Ele vai não apenas dirigir o Ministério da Economia, mas também da produção, da agricultura, relações exteriores, não sei mais o que, desenvolvimento. Enfim, pegaram um monte de ministérios e botaram na mão do cara. O cara agora, que já é presidente da Câmara, já tem uma... É um político, não é economista, é político. Ou seja, o que é esse cara agora? Esse cara agora é o presidente da Argentina. A verdade é essa. O Alberto Fernandes desistiu, viu, que não consegue controlar a Argentina. E para não renunciar, para não causar mais caos no país, para não deixar as coisas mais escancaradas, ele vai continuar ali no cargo lá de rainha da Inglaterra dele. E o Sérgio Massa, que é o presidente da Câmara, é aliado dele também, ou seja, deve ser de esquerda também. Mas a gente espera que não seja a esquerda kirchnerista, que seja uma esquerda mais moderada, de forma que não desande totalmente a economia novamente. Vamos ver como é que essa coisa vai reagir, como é que a Argentina vai reagir nos próximos dias. Mas não tenha dúvida, embora os jornais brasileiros não falem isso, falem, não, apenas trocou o ministro da economia, não, é muito mais do que isso. O Alberto Fernandes entregou o governo dele na mão do Sérgio Massa. Ele desistiu, pediu o boné, falou, aqui, ó, Sérgio Massa, você agora faz as coisas aqui. Porque, é claro, é óbvio que é isso que está acontecendo, né? O cara estava pressionado por todos os lados, não sabia para onde ir, a economia da Argentina está travada, ninguém nem sabe para que lado que vai. Então, a solução que os governadores, foi uma reunião entre o Alberto Fernandes e os governadores das províncias que chegaram nessa solução de criar um super-ministro com o Sérgio Massa, que é um político, não é um economista, eles não tinham opção de trazer um economista de renome, porque, lógico, qualquer economista de renome vai saber que seria fritado imediatamente pela Cristina Kirchner, né? Então, botaram um político no Ministério da Economia. Vai dar certo isso daí? Não, não vai dar certo. A expectativa só é que só dê um pouquinho errado, não seja a tragédia completa que foi com a Batakis, né? Que, realmente, botar um economista socialista era o fim da picada no final das contas, né? Enfim, e Bolsonaro está aproveitando para criticar a Argentina, e está criticando muito bem, está fazendo muito bem fazer essa crítica, porque, de fato, tudo o que o Alberto Fernandes fez é o que o Lula planeja fazer no Brasil. Então, olha só, quer ver como é que vai ser o Brasil se o Lula ganhar? É a Argentina de Alberto Fernandes. É exatamente isso. Tudo o que ele fez lá é o que o Lula está querendo fazer aqui no Brasil também, né? E chega a ser engraçado porque o pessoal da esquerda está falando assim não, porque Bolsonaro vai repetir a estratégia de José Serra que tentou criticar a Lula comparando Lula ao presidente argentino lá em 2002, alguma coisa assim e coisa e tal, mas tem que lembrar o seguinte que a situação agora é muito pior e a comparação não vai ser só com o presidente argentino, vai ser com todos os países socialistas da América Latina que estão todos eles indo para o buraco justamente por obedecerem a cartilha socialista, né? Isso daqui vai ser algo que vai dar muita vantagem para Bolsonaro na eleição e está na cara. É isso daí. O governo do Alberto Fernandes acabou. Não tem ilusão, não. Isso aqui não é troca de ministro, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.